Timidez Dia de agonia Sem você, noite fica Solidão, minha ira Sem dizer pra você Timidez Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você nem um beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você nem um beijo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Não sei quanto tempo O tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu Quem de nós fugiu E nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou Minha companheira Minha companheira é a solidão Me encontro perdido Nessa escuridão Você me jurou Que entre eu e você Não valeu Não vale a brincar Não vale a brincar Não vale a brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Se ainda existe sentimento Não brinca-se com o amigo não Você bem sabe que aqui dentro, amor Manda-se o meu coração É Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Se ainda existe sentimento Não brinca-se comigo não Você bem sabe que aqui dentro Tu mandas no meu coração Manda, desmanda, faz o que quiser Tá gostando, gente? Tchau 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 Tchau